Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No início da década de 2010, na lista de maiores promessas do Barcelona na época, um nome que era quase unanimidade era o de Isaac Cuenca. Versátil, dono de uma técnica acima da média e bastante inteligente taticamente, esse atacante deixou para trás uma experiência de certa forma fracassada na Lamazia, para aos poucos se tornar uma das grandes apostas de Pepe Guardiola, chegando até a ser apontado como a futura estrela da seleção espanhola. Mas, apesar do início avassalador, fato é que há quase 10 anos, Cuenca simplesmente deixou de apresentar o bom futebol de outrora e hoje, aos 31 anos, está prestes a completar dois anos sem clube. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta o que realmente está por trás dessa decadência. Confere só! Juan Isaac Cuenca Lopes nasceu na cidade de Hells, na Espanha, no dia 27 de abril de 1991. Com o apoio da família, ainda criança, passou a se dedicar ao futebol e, em 2003, após se destacar em equipes juvenis de sua cidade natal, foi convidado a fazer parte do Centro de Desenvolvimento do Barcelona, mais conhecido também como Lamazia, ambiente já famoso internacionalmente, por revelar inúmeros craques para o futebol mundial. Curiosamente, em um primeiro momento, essa ida de Cuenca ao Barcelona não rendeu muitos frutos. Apesar de ter participado de alguns torneios sub-13 e sub-15, ainda em meados de 2005, ele pediu para deixar a equipe, alegando falta de oportunidades. Uma decisão que já mostrava uma certa personalidade do jovem atacante. Foi então que, após conselhos do pai, voltou para sua cidade natal e acabou continuando sua formação futebolística no tradicional Hells Deportivo. Por lá, além de integrar as categorias de base, chegou a ser promovido aos treinamentos do time principal durante a temporada 2007-2008. Já em 2008, um pouco antes de completar 17 anos, Cuenca mais uma vez retornou à cidade de Barcelona, mas agora para defender o modesto Dan, um pequeno clube praticamente dedicado à formação de jogadores. Porém, essa nova experiência durou pouco, uma vez que em meados de 2009, após uma verdadeira batalha nos bastidores com o rival espanhol, ou o Barça conseguiu trazer de volta a antiga promessa. Já sem idade para integrar a equipe sub-17, Cuenca foi colocado no time B do clube catalão. Sob os olhares de Luiz Henrique, na época o treinador da equipe, o atacante praticamente mudou de posição e passou a atuar mais como um ala, seja pelo lado direito ou esquerdo, o que, de certa forma, poderia abrir espaço no elenco. Mas a forte concorrência no setor ofensivo e a pouca minutagem em campo o fizeram mais uma vez pedir para sair. Logo, para não perder mais uma vez a futura promessa, o Barcelona, em agosto de 2010, optou por emprestar o jogador para a outra equipe catalã, o Sabadell, que na época disputava a terceira divisão nacional. Naquela que foi sua primeira experiência como profissional, Cuenca foi bem. Ao todo dos 38 jogos da temporada na Liga Nacional, ele participou de 31 e ainda marcou 5 gols, ajudando assim o Sabadell a subir de divisão. Isso, além de colocar o nome do atacante em evidência, também serviu para outros clubes da Europa começarem a sondá-lo. De volta ao Barcelona B em julho de 2011, o Cuenca não precisou de muito tempo para ser promovido ao time principal. Apenas dois meses depois, Pepe Guardiola pediu a integração do jogador, que a princípio seria uma espécie de terceiro reserva para o ataque. Mas os bons desempenhos no treinamento o fizeram rapidamente pular etapas, e já em outubro, em jogo válido pela Liga dos Campeões contra o Vitória Pilsen, a promessa espanhola já fez sua primeira aparição. A partir daí, sua ascensão foi realmente meteórica. Após participar de outros 10 jogos e somar um título do Mundial de Clubes da FIFA, em janeiro de 2012, Cuenca teve seu contrato renovado com o Barcelona até 2015. Depois, no decorrer da temporada 2011-2012, virou uma espécie de 12º jogador, deixando no banco, em algumas ocasiões, jogadores como Alex Sanches, Pedro e até Davi Vídia. Além disso, nesse mesmo período, passou a somar constantes convocações para as seleções sub-21 e sub-23 da Espanha, o que automaticamente o colocou no radar do selecionado principal. Enfim, em menos de um ano, a carreira de Cuenca literalmente virou de ponta cabeça, saindo de um empréstimo para um clube da 3ª divisão para se tornar um dos nomes importantes de uma das equipes mais fortes do planeta. Todavia, quis o destino que no finalzinho daquela temporada 2011-2012, um episódio mudaria para sempre a vida do jogador. Prestes a ser convocado para a disputa das Olimpíadas de Londres, Cuenca sofreu uma grave lesão no menisco do joelho direito. A princípio, ele precisou ficar de fora dos gramados por oito meses, perdendo assim mais da metade da temporada 2012-2013. Quando voltou a estar apto, o atacante, que automaticamente já tinha perdido espaço no elenco do Barcelona, foi emprestado ao Ajax por cinco meses para ganhar ritmo de jogo. Mas, depois de apenas cinco jogos disputados pelo novo clube, em maio de 2013, a jovem promessa precisou operar mais uma vez o mesmo joelho para corrigir um problema que havia ficado na primeira intervenção. Dessa forma, foi obrigado a ficar mais quatro meses parado, o que tirou de vez a chance de voltar a ser usado no Barcelona. Após meses encostado e depois de uma polêmica confusão com torcedores, após uma derrota para o Atlético de Madrid, em julho de 2014, Isaac Cuenca rescindiu o seu contrato com o Barcelona e assinou com o Deportivo La Coruña. Na época com apenas 23 anos, ele ainda era visto como uma promessa, mas já havia um enorme receio sobre sua capacidade física. Afinal, lesões no joelho sempre são críticas para atletas de alta performance. E foi justamente o baixo rendimento físico que marcou a passagem de Cuenca pelo La Coruña. Durante um ano, foram 29 jogos disputados, sendo que quase a metade começando como reserva. Dois gols marcados e duas assistências. Com isso, em agosto de 2015, ele foi liberado para assinar com o Busaspor, da Turquia. No novo clube, o mesmo drama. Alternando entre o banco e a titularidade, em um pouco mais de seis meses foram 19 jogos disputados e apenas um gol marcado. A partir daí, a carreira de Cuenca realmente entrou em uma verdadeira decadência. Entre fevereiro de 2016 a julho de 2017, teve uma passagem relativamente discreta pelo Granada, somando 38 jogos, 4 gols e duas assistências. Já na temporada 2017-2018, foi parar no futebol de Israel para defender o Apoel Berchevar. Por lá, foram só 18 jogos, três gols marcados e um título da primeira divisão local. Tentando um recomeço na carreira, em julho de 2018, Cuenca resolveu retornar para a Espanha para assinar um contrato com Reus Deportiu, mesmo clube do seu início de carreira. Porém, por conta de problemas financeiros e administrativos por parte da equipe, essa transferência não pôde ser concluída. Então, em janeiro de 2019, o destino da ex-promessa do Barça foi o Japão. Primeiro, ele passou pelo Sagan Tosu, onde até, de certa forma, ensaiou uma retomada aos bons tempos. Durante um ano, foram 32 jogos e seis gols marcados. Mas, já na temporada seguinte, agora com a camisa do Vegalta Sendai, depois de 15 jogos e um gol marcado, uma nova lesão no mesmo joelho direito resultou em uma pausa na carreira. Ao reconhecer que precisaria de meses para se recuperar, Cuenca, em maio de 2021, rescindiu o seu contrato com o clube japonês e anunciou que iria se afastar dos gramados para focar no tratamento. Desde então, ele não voltou para o futebol. Pouco ativo nas redes sociais, o que sabemos é que, há um pouco mais de cinco meses, ele foi anunciado como sócio de uma empresa que fornece equipamentos para recuperação muscular e articular para atletas. Não sabemos se isso faz parte de uma retomada aos gramados, já pensando em um futuro próximo ou se realmente o atacante vai focar no lado empresarial. De certa forma, é triste ver mais um caso de talento no futebol ofuscado por conta de lesões. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!